E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E agora com Clash Royale, pra você que não sabe, já saiu no canal, vou deixar aqui no izinho também Já saiu no canal hoje, um vídeo de Clash of Clans, então pra você que já tá ligado nas atualizações e quer jogar muito Fica ligado, aqui em cima no izinho e nos cards no final, vai ter o vídeo de Clash of Clans pra vocês Pra vocês não perderem nada e poderem curtir muito essa atualização Hoje vou falar aí, neste segundo vídeo, a respeito de Clash Royale, galera Isso mesmo, Clash Royale, temos bastante novidades também aqui, galera Então, vamos lá, hoje vai ser uma zoeira total, mano Começa hoje, dois vídeos por dia E se você não quer perder nada, se inscreve no canal, como tá aparecendo aqui do ladinho, ó Tem um botãozinho igual esse aqui, aí embaixo Clica lá, se inscreve no canal, deixa o seu like pra você não perder mais nada no canal Bruno Clash Então é isso aí, tô esperando Se inscreve lá, mano Se inscreve lá, mano, tô esperando É isso aí, valeu, mano, obrigado Se inscrevendo no canal, muito obrigado, fortalecendo Então vamos lá, vamos jogar um pouco de Clash Royale Vamos lá, vamos falar de Clash Royale É o seguinte, tô aqui no Clash Royale E hoje eu acordei de manhã e nós tivemos a confirmação de um desafio Um novo desafio O desafio da estratégia e elixir A gente já sabia que isso ia rolar um dia É o desafio da estratégia misturado com o desafio do elixir Como funciona, Bruno Clash? Vai ter uma entrada grátis, isso é muito bom E aí você vai escolher 4 cartas e vai dar 4 cartas pro adversário Além disso, na hora que começar a partida Vai ser elixir vezes 2 durante a partida toda, galera Então vai ser insano com certeza Nossa, Bruno Clash, isso vai ser maravilhoso Muita loucura, muita coisa bacana E olha as recompensas deste desafio, mano São só ouro 4 mil de ouro com 2 vitórias 5 vitórias, 8 mil de ouro 8 vitórias, 16 mil de ouro 10 vitórias, 32 mil de ouro E 12 vitórias com 64 mil de ouro de recompensa Além do seu baú, é claro, muito top Ah, mas eu queria que fosse hoje Faltam 15 horas Cara, pra isso eu vim aqui trazer este vídeo, galera Isso mesmo Hoje você vai conseguir já treinar este desafio com os caras do seu clã Isso mesmo, olha lá, vamos lá Vamos fazer aqui Vamos ver se alguém aceita aí a batalha A gente testa agora, galera Batalha amistosa? Não Eu quero o desafio da estratégia Tem 3 dias e 15 horas pra brincar nesse desafio Vou colocar na lendária mesmo, que eu gosto dela E vou buscar aqui Vamos ver se alguém vai entrar e vai brincar comigo Neste novo desafio da estratégia delixir Tudo misturado, tudo meio maluco, mano Vamos lá, vamos ver É isso aí, galera Achou partida contra o Thiago BR, galera Thiago BR, então vamos ver o que vai dar Bom, eu vou escolher aqui o meu clone, né E aí agora aqui vai ser... Deixa eu ver, deixa eu ver Mago elétrico pra travar ali o balão, né, mano Pra travar o balão, vou colocar aqui a... A lápide, beleza E vou colocar a bola de fogo, mano Eu não sei se foi a melhor escolha Por conta do balão Tô com medo do balão, mano Mas vamos ver aí o que ele me deu E aí de repente a gente monta alguma coisa Vamos ver Vamos lá, vamos lá Vou colocar aqui nosso espírito de fogo já na lata Pra ver qual que é E vamos ver, né Vamos ver o que vai rolar aqui, né Beleza, demos um dano ali Vamos colocar aqui nosso mago elétrico E o nosso esqueletito Esqueletito E vamos clonar o esqueleto, mano Vamos clonar o esqueleto E vamos ver o que vai dar Ih, ih, ei, 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 ei Deu ruim, mano Deu ruim, mano Deu ruim lá, mano Deu ruim lá, mano Caraca, mano Que loucura Vamos colocar aqui outro... Outra... Esse clone é muito troll, mano Esse clone é muito troll, mano Você tá ligado, né O negócio é doido Vamos colocar aqui, ó O nosso... Ô, 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 ô Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos clonar aqui Beleza, clonamos Agora o negócio ficou louco, hein, mano Agora o negócio ficou louco Meu Deus, ele parou de jogar? O que foi? Ele parou de jogar, mano? O que que aconteceu, mano? Cê é louco? Eita Acho que ele parou de jogar Não sei, não sei Eu acho que ele parou de jogar Vai saber, né, galera Mas é isso aí Conseguimos aí a primeira vitória E é isso daí Muito louco esse modo, cara Muito louco esse modo mesmo, mano É, mano Sem chance O negócio vai ser muito top, galera Vamos lá, galera Vamos ver se a gente consegue Que contra o Douglas sinistro Ele chamou a batalha Então vamos ver se a gente consegue jogar contra ele Qual vai ser? Bruxa Bruxa Beleza Vamos ver a outra aqui Lançador ou Horda de Servos, mano Horda de Servos, mano Dei de louco, dei de louco, moleque Dei de louco Ele vai Puta Vou pegar as flechas Senão ele vai destruir minha Horda de Servos, mano Desculpa aí Desculpa aí Vamos de tronco, mano Vamos de tronco E vamos ver o que vai dar Meu Deus Quero só ver, mano Quero só ver o que vai rolar, moleque Então vamos lá Vamos de novo Douglas sinistro, mano Espero que ele não saia da batalha, mano Vamos colocar aqui nosso Nossos Bárbaros de Elite já Pra ver qual que é Se ele vai conseguir segurar lá, né Vamos travar ali É, não deu muito bom ali não Não deu muito bom ali não Bom, vamos defender aqui Com a torre de bombas E vamos já começar ali A zoeira Com a bruxa, mano Com a bruxa Beleza Vai defender ali De boas E vamos de dragão infernal Por trás, né Vamos lá Por que não? Por que não, né E vamos de De Bárbaros de Elite Do outro lado, mano Vamos ver o que vai dar ali Boa Ai, eu acho que eu fiz uma caquinha Deve ter usado a Horda Do outro lado Beleza Mas acho que vai dar Acho que vai dar Vamos lá Dragão infernal Dá uma paulada ali E é isso aí Vamos lá Vamos de bruxa Vamos de bruxa Preciso, preciso, preciso Preciso, preciso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, flecha Vamos, flecha, vamos, flecha Vamos, flecha Beleza Tá bom, tá bom Vamos ver o que a gente consegue Montar aqui, hein Vamos lá, vamos lá E vamos usar nossa Horda de Servos Agora aqui, galera Agora E vamos ver se a gente consegue ali destruir Beleza E vamos deixar aqui, ó Nosso zapzinho de leve Só pra ver o que é Ah, não deu nada Não deu nada Não deu nada Tá treta, tá treta, galera Tá treta Vamos lá Vamos de bruxa aqui do outro lado E vamos ver o que vai dar Vou virar do outro lado Porque aqui minha torre tem menos, né Então Só vamos Então só vamos Vamos lá, vamos lá Agora vai ter que dar Agora tem que dar Agora tem que dar, mano É, não deu muito bom, não Não deu muito bom, não Vamos lá Vamos de tronco ali Boa Beleza Vamos de bruxinha Vamos de bruxinha ali Vamos ver o que vai rolar, cara Tá meio Essa tá meio embaçada Essa aqui, hein É, ele vai só no raio, mano Ele vai só no raio É, aí fica meio embaçado, né E ele tem a valquíria Que atrapalha meus Meus barbas de elite Então atrapalha muito, mano Pra mim ali E a bola de fogo Pra atacar do outro lado Aí complica, né, galera É, ele caiu com vários counters Ao meu deck Sem chance nenhuma, mano De jogar Com esse deck Tá meio complicado Tá meio complicado Deu que a gente consegue Fazer de milagre aqui, né É, ele vai só no relâmpago, mano Vai no relâmpago aí E é o que vai Vamos ver, vamos ver É, ele vai jogar bola de fogo Vai jogar bola de fogo Nem precisou Jogou mago É, galera Essa aqui não deu, mano Não deu mesmo Sem chance Impossível A única chance Era pegar desprevenido Mas Ele tem a valquíria Olha lá É a valquíria Acaba não dando chance Pra eu poder conseguir É Chegar aí A uma vitória Fica meio complicado, galera Fica meio complicado Mas vamos lá, né Tamo brincando aqui Ganhamos a primeira Perdemos Provavelmente a segunda Vamos perder aí Não vai ter como Vamos lá Vamos ver se a gente Faz algum milagre Ou se não E é isso aí Vamos que vamos É, essa complicou, né Bom jogo Porque ele vai acabar agora Com o relâmpago Então foi essa A batalha com o Douglas Mano Foi essa batalha com o Douglas E é isso aí, galera Ganhamos uma Perdemos uma Mas e você Tá ansioso Por esse novo modo O desafio Do elixir E da estratégia Ao mesmo tempo É isso aí, meu Corre lá Veja isso daí No seu jogo E se prepare, cara Se prepare Porque o modo É insano Esse desafio É muito insano Galera Então é isso aí Espero que tenham curtido Se você curtiu Já deixa o like Se inscreve no canal Agora mesmo Pra não perder mais nada Tamo junto Um abraço É nóis Fui Eu tô tirando onda E que vida me